Eu e o Yoda vamos apresentar a próxima atração, essa atração é de outro mundo, acho que vocês vão gostar, o tema daqui, desse painel agora ele tem um poder revolucionário e vocês vão saber como e onde investir na sua capacitação como empreendedor, assistindo um painel com os representantes de diversas universidades, instituições de fomento à educação empreendedora e a criação de startups, para participar desse painel vou chamar primeiro um mineiro formado em administração, com experiência no setor privado e público, em empresas de diversos tamanhos, tamanhos, na Falcone, consultores, maior consultoria de gestão do país, atuou em projetos, só estava testando, pode continuar, tem que ser nordestino né, pessoal da Bahia assim gente, liga não, no início de 2013, trocou o Rio de Janeiro por São Paulo e sua carreira como consultor para assumir o Startup Farm, assim mergulhou no ecossistema de empreendedorismo digital, nosso primeiro convidado, Alain Leite, salva de palmas! Yoda agradece! Quem é o próximo Yoda? Juliana Noronha é professora de empreendedorismo e marketing na Unifei, Universidade Federal de Itajubá, com atuação nos temas de empreendedorismo, criação de negócios, marketing e propaganda é organizadora local do Startup Weekend, TEDx Itajubá, e coordenou o grupo de estudos de tendência em marketing de guerrilha, vou convidar para o palco, Juliana Noronha mais uma mineira e agora, o representante de São Paulo, que é gerente de conteúdo digital da FIAP e responsável pela plataforma digital de ensino gratuito da FIAP, trabalhou em grandes empresas de tecnologia como HP e Microsoft, então salva de palmas para Felipe Barreiros! E agora, para mediar esse papo todo, um cara que eu tenho muito apreço, vem direto do Nordeste, vocês vão perceber o sotaque, é administrador com MBA na FGV, mas acima de tudo, um empreendedor apaixonado, é Culture Manager da UpGlobal no Brasil, cofundador da Lotbox, e junto a outros empreendedores, ajudou a fundar o Startup AL, Comunidade de Startups Alagoanas, é responsável pela criação e expansão de uma comunidade próspera e integrada nos Startups no Brasil, junto ao Startup Weekend, convido vocês, com vocês, Tony Celestino! Bom painel, e uma excelente conversa para vocês! E aí, valeu pessoal, boa noite! Valeu! Boa noite pessoal, valeu Junqueira, obrigado aí pela apresentação, você é ioda mesmo, cara! Você é ioda! Então pessoal, bem-vindos, estou aqui junto no meio de três feras aqui, legal, então é uma honra estar aqui, é uma honra falar com vocês, e assim, eu sei que o Guilherme já fez a apresentação e a gente tem pouco tempo, mas eu queria abrir um pouquinho para cada um, falar um pouquinho rápido sobre o que é que você faz, sobre o programa, a instituição, vamos dizer assim, de cada um, para que o público entenda um pouco mais, então, acho que, primeiro, peraí, 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 desculpa! Vamos, tá bom, nesse caso, então, primeiro, ela que pediu, ela que você permite, então, tá, Alan, por favor, comece! Alô, alô, alô? Bem, eu sou o Alan Leite, sou o senhor do Startup Farm... Tá abaixo. Tá abaixo? Tá ligado, né? Aumenta aí o som, por favor. Alô, 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 alô? Bem, eu sou o Alan Leite, eu sou o senhor do Startup Farm, e nós somos a maior aceleradora escola de negócios digitais na América Latina. É, nosso propósito é trabalhar no desenvolvimento dos empreendedores, através de cursos, programas, workshops, nossos programas de aceleração. E, bem, a gente tenta atuar no ecossistema de diversas formas, com o objetivo de desenvolver startups, porém, através do desenvolvimento dos empreendedores. Vou ser bem simples agora, para a gente gastar mais ao decorrer da... Eu, eu trabalho na FIAP, FIAP é uma faculdade localizada aqui em São Paulo, de tecnologia, e eu trabalho com um projeto chamado FIAPX. Esse projeto tem a intenção de disseminar conteúdo digital gratuito. Então, a gente começou com um conteúdo de TI, Campus Party, Campus Party. A gente começou com um conteúdo de TI, conteúdo extremamente técnico, e agora, no final do ano passado, começo desse ano, a gente vem trabalhando bastante com empreendedorismo. Inclusive, a FIAP vem trocando bastante aquele TCC tradicional, para um TCC... Vamos criar uma empresa, e o meu trabalho é esse, entregar conteúdo digital gratuito, em relação a conteúdo de tecnologia, inovação e empreendedorismo. Beleza. Pessoal, estão me ouvindo? Então, boa noite a todos. Meu nome é Juliana Caminha, sou professora da Unifei, de Marketing e Empreendedorismo. Sou apaixonada pelo que eu faço, e isso é muito bom. Trabalhar no ecossistema, eu acho que tem dois lados. A gente vive as tensões e as dores do que é empreender. Empreender não é fácil. Por outro lado, é um vício. Então, quem começa não para, é um bichinho que morre. Quando eu falo, todo mundo ri, porque é verdade. E lá na Unifei, a gente trabalha com educação empreendedora há mais de 20 anos. A gente acredita que o empreendedor, ele é aquele que cria e desenvolve projetos. Então, não precisa também, não necessariamente, ser alguém que abra uma empresa. Então, é por isso que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente pensa em comportamento, antes de mais nada. E a gente trabalha tudo isso. A gente, inclusive, leva o nosso trabalho até para a educação básica. Trabalhando os comportamentos na escola, devolvendo um pouco para a comunidade, na escola pública. E a gente trabalha também a criação e desenvolvimento de empresas. E aí, todo o trabalho de startup. E todas essas mudanças que tem esse universo hoje em dia. Então, a gente faz competição de startup, startup weekend, hackathons, TEDx. Tem que inspirar também. Então, tem uma série de ações que a gente faz para inspirar as pessoas. Tem as disciplinas, que a gente apoia o hotel de ideias e projetos. Essas são algumas das nossas iniciativas. Muita coisa está mudando. Acho que a gente vai conversar sobre isso também. De para onde vai o ensino e a educação em termos de empreendedorismo. Que vai ficar cada vez mais prática, mais hands-on. E eu acho que a gente vai falar de tudo isso, dessas coisas malucas. Falei que eu ia falar mais do que eles. Por isso, fiquei por último. Mas merece, merece. Mulheres. Bom, pessoal. Então, sim. Me apresentar um pouquinho também. Como o Guilherme falou, eu sou o Couch Manager da AppGlobal. A AppGlobal, para quem não conhece, é uma ONG voltada ao fomento ao empreendedorismo. Nossa missão é fazer com que qualquer pessoa possa se tornar um empreendedor. Ou ter a experiência de ser um empreendedor, pelo menos. A AppGlobal é quem mantém os programas do Startup Weekend. Provavelmente, alguns aqui de vocês conhecem. Alguns já organizaram. E também outros programas como o Next e o Startup Digest. E agora nós estamos abrindo um escritório aqui. Vai se chamar App Brasil. E o Brasil é o primeiro país porque existe a App América Latina e existe a App Europa. E o Brasil é o único que vai ter, pelo menos no momento, um escritório dedicado aos programas da App Global pela capacidade que eles perceberam, pelo crescimento que eles têm visto do movimento empreendedor aqui no Brasil e a necessidade de se criar comunidades empreendedoras cada vez mais fortes e prósperas. Bom, estão todos apresentados. Eu queria começar aqui o debate falando sobre um assunto bem polêmico, vamos dizer assim, né? Empreendedor. Você nasce empreendedor ou você se forma um empreendedor? Eu acho que... É uma excelente pergunta mesmo. Cara, acho que é meio... Você acha que tem duas formas... Existem duas formas básicas de surgimento de empreendedores, assim, né? Por necessidade ou por... Quando alguém tem alguma necessidade e vai em busca de algo diferente, para fazer algo diferente. E um pouco meio que por... Inovação. Eu acho que é um pouco até um estudo que saiu um tempo atrás, que alguns países mais envolvidos tinham universidades melhores, então tinha mais inovação e isso gerava novos negócios. E em países, às vezes, que tinham problemas grandes, também as pessoas tentavam solucionar esses problemas e criavam negócios, entendeu? Então, eu acho que na verdade, eu acho que é uma pessoa inquieta que vai buscar uma solução para o problema. Então, um pouco da personalidade da pessoa. O empreendedor é uma pessoa inquieta por natureza. Agora, aliás, ela inquieta. Então, muitas outras pessoas são inquietas, mas se tornar um empreendedor, eu acho que tem um trabalho, às vezes, ou de uma família, ou de alguma figura que ele acredita, que ele inspira. Então, uma pessoa acho que se torna empreendedora, mas todos os empreendedores, acho que na sua essência, ele é um tanto inquieto. Ele busca a solução para os problemas, ele quer mudar a realidade, ele quer solucionar um problema, ele quer ajudar o seu país. Então, eles são pessoas inquietas e dos inquietos, tem alguns que chegam a ser empreendedores. Então, surge da inquietação e daí ele vai buscar o conhecimento, né? Soluções, conhecimento. Ou, às vezes, conhecimento do modelo tradicional ou, às vezes, ele vai dar com a cara e meter a cara naquilo. Conhecimento através da prática mesmo. Da prática, é. Então, assim, acho que na sua essência, o empreendedor é um cara inquieto que se transformou em um empreendedor. Perfeito. Eu acho que se a gente não conseguisse formar empreendedores também, acho que nós quatro estaríamos fazendo coisas totalmente erradas, né? Eu também. A gente está perdendo o nosso tempo aqui. Acho que existe a ideia, eu quero empreender, existe a formação para construir aquele cara. Tem muitas ideias boas, a gente vê na FIAP, inclusive, tem muitas ideias boas, mas, se tirar isso, eu acho que é um trabalho bastante de aceleradoras e esses programas educacionais, de construir isso em um negócio. Fazer com que a pessoa compreenda que ganhar dinheiro não é ruim. Ganhar dinheiro é uma coisa absolutamente boa para você poder construir esse negócio e fazer com que você atinja mais pessoas e beneficie essas pessoas com a sua ideia. Então, tudo a ver. Tem muita parte prática, tem muita... Vamos trabalhar, a gente tem que dar as caras à tapa mesmo, mas também tem a parte de educação. A gente tem que formar bastante. Beleza. Eu tenho uma concepção e a gente trabalha com ela firmemente lá na Unifei, de que realmente a gente pode formar, sim, o empreendedor. Eu concordo com o Alan, que o empreendedor que já vem pronto, ele já está inquieto. Ele já teve uma série de referências sociais, às vezes até antropológicas, culturais, da região, que o levam a empreender ou ser assim. Mas a gente acredita que, antes disso, é possível despertar inquietação também. Ainda está dentro da mesma linha de raciocínio. E empreendedorismo tem tudo a ver com competências. Infelizmente, a educação, ela olha muito para conhecimento, mas competências envolvem um tripé de conhecimento, habilidades e atitudes. Então, eu acho que o grande desafio dos programas, das escolas, das universidades, é conseguir trabalhar menos com conhecimento e muito mais com habilidades e atitudes. E a gente acredita piamente. É possível formar habilidades. Então, eu pego e falo, olha, habilidades interpessoais, vai trabalhar em grupo. Habilidades de comunicação, vai se apresentar. No começo vai ser ruim, mas faz de novo, de novo, de novo. E todos esses programas que eu acho que, de certa forma, a gente opera, a gente acaba fazendo isso. Então, a gente vê um delta também do empreendedor. Ele entra de um jeito e sai de outro. Eu brinco que não tem nada mais mágico do que um startup weekend. Eu falo que é algo instantâneo. O cara entra em três dias, ele sai outra pessoa. Ele teve que trabalhar em grupo, ele teve que se apresentar, ele teve que acreditar numa ideia, falar com as pessoas, vai pra rua. Tomou cacete pra caramba que o pessoal, né? O mentor fala lá, sua ideia é ruim, não é boa. Você tem que defender, tem que mudar, tem que voltar. E é a experiência completa. E ela combina lá na tal da atitude. Você tem que sair com o projeto. Então, você sai ali com o projeto realizado, missão dada, missão cumprida. Então, ali, num universo de três dias, você consegue fazer tudo isso. E conhecimento, porque a gente vai lá e ensina. Como é que faz o Canvas? Como é que faz Customer Development? Então, é uma experiência completa em si mesma. E a hora que a gente souber trabalhar com esse tripé e muito mais empurrando habilidades e atitudes, esse vai ser o nosso desafio. A gente vai ter muito mais empreendedores por aí, né? Então, o desafio tá lançado. Show de bola. Você acabou de responder todas as perguntas que eu tinha pra fazer. Fala pra Chuchu, fala rápido. Tô brincando. Não, mas então, aqui foi tocado, os três tocaram aqui no ponto, que é exatamente a minha próxima pergunta, meu próximo desafio pra vocês. Que é explicar um pouco que é a grande diferença entre o ensino tradicional, na sala de aula, de você mostrando, de você transmitindo, de certa maneira, o conhecimento, e o ensino que eu acho que o Alan e eu e vocês também, mas principalmente esses programas mais desuspetivos, vamos dizer assim, como o Startup Farm e o Startup Weekend, tem que o ensino através da experiência, entendeu? Então, quem quiser começar aí, falar um pouquinho dessa, do que cada um tem de pró, de contra, e vamos dizer assim, a diferença geral de um. Realmente, assim, existem... Eu vou falar da Startup Farm, mas eu acho que tem vários exemplos que provam que esse modelo de educação que você lança um desafio e deixa que as pessoas descubram a solução, é muito... funciona bem. Ele tem resultados muito interessantes. Na Farm, é exatamente isso, né? As pessoas trazem, às vezes, ideias. E vão trabalhar em um mês, e muitas vezes, sai desse um mês com um negócio bem redondinho. Então, ao longo desse mês, eles vão começar com advogado, e vão começar a aprender um pouco sobre legislação e direito. Eles vão conversar com o contador, eles vão saber de patente, eles vão saber de não sei o quê. Então, dependendo... Às vezes, eu vou supor, nós tivemos uma equipe da Poli, no último programa, que era voltada para o varejo. Então, eles foram conversar com o Procon, foram conversar com não sei quem. Então, assim, eles foram descobrir um pouco mais de varejo, coisas que eles nunca aprenderiam dentro da Poli, que é um excelente de faculdade, dentro da USP. Então, traz conhecimento e o desafio de buscar, acho que torna muito mais prazeroso. Um exemplo é a Collin University, lá nos Estados Unidos, que, em menos de 10 anos, se tornou a melhor faculdade de engenharia americana. E ela é toda baseada no modelo de educação 2.0, onde os alunos trabalham com projetos e não em sala de aula, nesse modelo de passar só o ensino, de transmissão só do professor para o aluno. Então, eu acredito muito nisso. E eu acho que a Unifei faz isso com louvor. Eu sou testemunha, que eu já fui lá no domingo, e vi alunos trabalhando no domingo, desde sexta-feira, sem dormir, tomando energético com umas garrafas de 2 litros. Seis equipes trabalhando em seis projetos distintos. Foi fenomenal. Foi fenomenal. E eram alunos de ciência da computação, engenharia e administração, e tinha soluções de saúde, de agricultura, de monitoramento de rede elétrica. Então, assim, está aprendendo muito além do que se ensinaria na cartilha tradicional. Então, é fenomenal esse modelo de educação. Acho que a Juliana pode ir muito mais além do que... Não, eu vou pegar seu gancho aqui também. Só avisar que a gente está com tempo curtinho. Tempo curtinho. Para todo mundo ter a chance de falar. Eu vou até pegar um gancho, assim, para quem quiser conhecer, ele está falando de um projeto que se chama Smart Hack Labs. Então, a gente transforma a universidade, assim, em dois fins de semana, num grande laboratório. E, provavelmente, é isso que vai virar a educação e a universidade no futuro. Num grande laboratório experimental. Experiência é sobre startup. Talvez a universidade seja uma startup que promova experimentações contínuas, e qualquer modelo de educação. Então, assim, se a gente puder pensar em experiência, a gente tem que pensar em startup, né? De se experimentar continuamente, né? Então, acho que só pegando o gancho ali da experiência. E isso é o que a Olim faz, isso qualquer laboratório faz, né? E só para rasgar a seda rápida, assim, o pessoal do Farm Day, né? Eles têm um programa bastante intensivo em trabalhar a experiência. Porque ele é baseado em teste de hipótese. E isso é muito difícil, também, em termos de comportamento. Você ir lá e testar tudo que você coloca à prova dentro de uma proposta de negócios, né? E isso é muito rico em termos de aprendizado. E isso motiva, por outro lado. Engraçado que todos os nossos projetos, eles acabam se correlacionando. Isso. E quanto mais a gente faz para a comunidade, a gente acaba não batendo um de frente com o outro. A gente acaba ajudando. E como você tinha falado, como você falou, a universidade vai virar um laboratório, acho que a gente tenta evitar bastante fazer propaganda do que a gente trabalha, mas na FIAP a gente, o curso de MBA, eu estava conversando até com o Tony antes, o curso de MBA, ao invés de fazer um TCC, agora a gente está criando uma empresa. Está criando uma startup. Então, tem o Marcelo Nakagawa, que ele está diretor de empreendedorismo. está tocando essa parte muito bacana. E a gente, a FIAP já começa a ver de outro lado a pesquisa, porque se a gente está formando gente, o MBA, o MBA não é focado em pesquisa, não é um doutorado, não é um mestrado, a gente quer fazer com que esse profissional, ele consiga entrar no mercado de trabalho, ou ele consiga criar a sua própria empresa, e ter essa formação completa. Então, ao invés de vamos criar um TCC, onde ele vai ficar guardado na gaveta para o resto da vida, vamos criar uma empresa, vai bater a cabeça, vai fazer de frente, vamos procurar incentivo, vamos procurar... Enfim, a gente consegue ter uma... A gente consegue passar, por exemplo, para aceleradoras, a gente consegue fazer com que a comunidade cresça. Acho que esse palco é um grande exemplo de que todo mundo está querendo fazer com que a comunidade cresça. O pessoal de Minas, do CID, estava aqui. É muito bacana que todo mundo quer fazer, todo mundo quer criar, todo mundo quer participar, todo mundo ver a necessidade de fazer as coisas acontecerem. Quanto mais a gente trabalhar para isso, melhor. Show, show de bola. Eu queria saber do pessoal aí, esse tempo aí depois, vai ter tempo para pergunta ou não? Ah, que legal. Então, pessoal, eu acho que eu vou... Infelizmente foi bem curtinho, mas eu acho que eu vou deixar esses cinco minutinhos aqui para abrir para umas duas ou três perguntas. O que vocês acham? Está legal? Pode ser? Pronto, beleza. Então, já tem uma pergunta ali, nosso amigo da Bahia, né? Hã? Pernambuco, desculpa. Nada contra os baianos, mas Pernambuco. A maior avenida em linha reta do mundo, tá? Com certeza. A pergunta... Ele começou com a colocação, né? A tua pergunta é melhor aí, a colocação dele. Sobre se o empreendedor vem pronto ou é formado, né? Eu tive a experiência do empreendedor que foi morto. O quê? O empreendedor que foi morto. Porque... Pelos aspectos sociológicos e tal. O que é que eu vejo muito hoje, e aí vou terminar com a pergunta, é que às vezes a gente deixa para fomentar o empreendedorismo quando o cara está chegando na faculdade. E eu tive uma conversa com um professor de empreendedorismo da faculdade e com o Sebrae de lá, acerca de conseguir levar a educação empreendedora, pelo menos para a galera que está no segundo grau. O ideal, eu acho que ainda era, pelo menos a galera de quinta e oitava saída, para a galera começar a desenvolver o pensamento crítico, a inquietação e tal. Será que a gente não podia tentar descer o nível um pouquinho e criar também iniciativas que pegasse, pelo menos o cara ali, a partir do segundo grau, para criar essa inquietação que às vezes é morta no período interior. Eu vou falar isso, explicar rapidinho. Meus pais têm uma formação muito burguesa, vamos dizer assim. E eu, quando eu era guri, tentei vender picolé, tentei ser engraxate e meus pais quase morreram. Mas, na verdade, eu queria criar alguma coisa. Então, eu pintei no muro de casa, vende-se Dudu, o povo quase que morre. Para descobrir isso depois, para fazer isso, nascer depois de um trabalho bem grande. É interessante isso aí. Na verdade, eu acho que a educação está caminhando para alguma coisa desse tipo. Isso aí já é muito comum na educação americana, por exemplo. Lá, desde maternal, você não aprende empreendedorismo, mas você aprende o pitch. Então, um dos grandes calos do empreendedor brasileiro, que é o pitch, criancinha de 5 anos americana, já está aprendendo a fazer lá no maternal deles. E eu acho que isso... Eu tenho dois comentários para fazer sobre isso. Inclusive, o primeiro é que, no projeto que a gente trabalhou ano passado, a gente incentivou alunos do ensino médio do 9º ano a criar aplicativos dentro de Android para participar dessa promoção que a gente fez. E muitas, com umas ideias muito bacanas, inclusive, publicaram no Google Play. Então, esse pessoal do ensino médio está criando, eles estão produzindo. Tem o projeto Code.org, que aconteceu no final do ano passado, americano também, mas incentivando bastante gente. O Google incentiva bastante também, com o Google Science Fair. E eu consigo ver, eu tive uma namorada, quando ela entrou na faculdade de artes, ela sentiu a responsabilidade de agora estar colaborando com o sistema, com todo mundo que está à volta dela. Então, a faculdade te propiciona isso. Como era a faculdade de artes ainda, ela se abriu bastante. Então, agora eu vou colaborar com o que eu sei, com o que eu aprendi até agora para todo mundo. Acho que é bacana, igual você comentou, a gente tentar trazer isso antes e poder publicar quanto mais. Tem um rapaz de azul ali, que está com uma pergunta. Acho que dá para fazer mais uma. Boa noite. Eu queria perguntar para vocês, na questão universidade, como é que vocês fazem para o curso se destacar na universidade, para ter essa veia mais empreendedora? Porque eu vejo muitas vezes que a universidade toda não abraça a causa, mas algum curso abraça. Então, como fazer isso crescer? Porque, no final das contas, o que leva o nome é a universidade. Bom, vocês dois, cada um tem 30 segundos para falar. Universidade, você consegue, eu acredito, tendo um ponto de vista de universidade, se a universidade toma a vontade, vamos criar empreendedores, isso é disseminado através dos alunos, através dos professores. Como que pode ser feito? Diretamente com o aluno. Então, a gente entrega conteúdo direto para o aluno, que é o projeto que eu trabalho. Ou o coordenador daquele curso que você participa está extremamente incentivado, está extremamente inserido nesse contexto e ele, então, passa para os seus alunos e os outros coordenadores são mais acadêmicos. A resposta é direta, forma empreendedores. Deu resultado? Segue para os outros cursos. Então, usa esse bom exemplo e prova de baixo para cima e leva essa cultura para os outros cursos, que foi exatamente o que a gente está fazendo. Mas depois a gente conversa, somos amigos, sócios, camaradas. O que eu acho interessante é que lá na Unifei não tem um curso que é empreendedor. Tem um centro de empreendedorismo que conecta todos os cursos. Não é obrigação a todos os cursos, é uma opção. E é uma opção muito bem estruturada que funciona muito bem. Concordo? Isso é muito bom. Deveria ser, talvez, até uma exigência para todas as faculdades. Não um curso de empreendedorismo, mas ter essa conexão entre os cursos. Isso é bom. É, fantástico. Bom, pessoal, infelizmente é isso. Esse é o tempo que nós tínhamos. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, eu acredito que todos os nossos perfis e contatos estão no site da Campus Party. Então é só dar uma entrada lá e pesquisar. E queria agradecer aos panelistas aqui. Queria pedir a vocês uma salva de palmas para todo mundo aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal.